Bom dia, meus amores, bom dia de segunda-feira e eis que começa uma semana, quer dizer, começou ontem lá na Santa Missa, não foi? Foi, graças a Deus. Gente, então tô aqui nessa manhã de segunda-feira fazendo um pãozinho esquentado aqui ó, na chapinha, na frigideira, passando uma frigideirinha ó, olha que delícia, pãozinho integral pra mim, pra ver se eu consigo comer, porque eu tô sem apetite, sabe assim, enjoadinha, fala bom dia, tô sem apetite, sabe, enjoadinha assim ó, mas tem que comer né, a gente precisa comer, pelo menos o mínimo assim, e tô cansadinha com corpo ruim, meio pesado, sabe, graças a Deus, Senhor, eis-me aqui, cadando de sair do meu cantinho, e aí eu vou comer esse pão, vou passar um paneu na casa, bem devagarzinho, bem de boinha, e ver aí o que que acontece, acho que vou editar o vídeo que tá aqui pra mandar pra vocês, o que eu tinha gravado, acho que sexta e sábado, não? Sábado e domingo, eu acho, tá bom? Então tá bom, bom dia, vamos ver o que que vai acontecer hoje, né? Nem vou fazer plano, deixa Deus me levar, beijinho. Tô aqui, gente, enjoada, tava deitada, tá aqui, eu não saí por hoje, tava deitada, mas aí eu pedi pros meninos pegarem todas as roupas que tinham no varal, jogarem aqui em cima da cama, e eu dobrei aqui, Davi me ajudou, dobrei todas as roupas que tinham pra recolher do varal aqui, aí Davi carregou a dele e o Daniel pra lá, eu guardei o restante, essa parte de roupa já tá tudo guardado, graças a Deus, aí eu já catei também ali um vestido, que ele era de amarrar na manga, e eu não gostava dessa amarração, então eu tô dando o meu jeito aqui, eu já cortei a parte que amarrava, ó, é um vestido lindo, esse vestido é lindo, aí só não gostava desse detalhe, aí eu coloquei aqui o alfinetinho, vou costurar e vou deixar ele fechadinho mesmo, sem amarrar, porque não precisa, não é que precisa, era só um detalhe mesmo, um enfeite, né, e vou deixar ele simplesinho assim, sem a cordinha de amarrar mesmo, é lindo esse vestido, gente, muito bonito, usei ele só uma vez, e aquele ali também eu separei pra fechar o, não é nem o decote, porque ele tem, deixa eu tirar ele daqui, peraí, virar vocês assim pra mim, ai, tem a dica que eu tô querendo usar esse vestido, só não uso por causa disso, já usei ele uma vez, um outro, acho que não, aqui, ó, tá vendo? Este detalhe aqui, ó, essa abertura aqui no decote do colo, ele é costuradinho aqui, mas mesmo assim, você vai se movimentando, ele mostra, ele fica abrindinho, fica aberto, né, tá solto, ele tem a costurinha aqui, que não deixa cair essa parte pra cá, mas mesmo assim, eu não gosto, então, eu vou, ah, essa aqui, eu acho que eu vou ter que levar pra costureira, não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui, até porque ela lá deve ter a linha igual, acho que isso aqui eu não vou conseguir não, acho que essa aqui eu vou ter que levar pra ela mesmo, porque essas costuras aqui são mais escondidinhas, as que eu vou fazer, ficam do lado avesso, né, mas essas aqui, acho que não, acho que a costura passa pela frente, eu acho que essa aqui é melhor levar pra ela, só pra passar aqui um, é isso, gente, separei aqui também as vestes do Daniel também, pra levar pra costureira, porque tá na canela, gente, tá feio demais, ontem ele serviu e eu já tenho um tempo que eu tô pra fazer isso e fico enrolando e o menino crescendo e as roupas ficam curtas, ai, eu vou deixar, vou levar pra costureira esse aqui também, e aí é isso, o que eu tô conseguindo fazer, eu faço, ontem mesmo, eu fechei a aberturinha desse aqui, eu usei esse aqui ontem, lindo, pra ir à igreja, pra ir à missa, e lembra que esse aqui, os botões dele aqui, ó, ficava abrindinho, quem assistiu o vídeo de recebidos do mês passado viu, esse botãozinho ficava abrindinho assim, que tem um elastiquinho, ficou um pouquinho apertado no busto, não ficou incomodando não, mas como era o elástico, ficava abrindo assim, os três primeiros botões de cima assim, ó, aí fica estranho, né, aí eu fechei tudo, como ele tinha o zíper aqui do lado, pra ajudar a vestir, não tinha essa necessidade, é, então fechei tudo e agora tá ok, não abre mais, ficou ali só de enfeitinho mesmo os botões, então vou me virando, não tô levando mais tudão pra costureira não, é, fenda, essas coisas, eu mesmo tô fechando em casa, meu jeitinho aqui, é bom que a gente vai pegando prática, tem uma maquininha de costura na Shopee, gente, que ela é mini, bem pequenininha mesmo, que ela é bem baratinha, oitenta e pouco, noventa e pouco, eu tô querendo comprar pra fazer, já vai pra terceira máquina, tô pensando, alguém aí tem dela, é uma roxinha com branco, parece um brinquedo, pra fazer essas coisinhas assim, na máquina, não sei se é boa, não sei, eu já ouvi falar bem, já ouvi falar ruim, mas aí eu não sei, minha barriguinha tá meio brororó, sabe, tô enjoadinha, gente, tô enjoadinha, graças a Deus, senhor, ó, fica meio doloridinho com a cólicazinha e um enjoozinho e um corpinho ruim, sabe, mas graças a Deus, não tô afim de mexer com comida hoje, não tô nem um pouco afim de mexer com comida, sentir cheiro de carne, não é gravidez, tá bom, não é, já vou adiantando aqui, se não nos comentários vai vir, é a virose mesmo da família, tá todo mundo meio assim, a galera tá sarando agora e eu comecei ontem com esse negócio também, esse mal-estar, não me deu diarreia, não me deu vômito, mas tô com esse enjoo, com esse corpo ruim, dor de cabeça, agora não tá doendo não, uma hora dá, tem vez que dá uma docinha chata, sabe, graças a Deus, né, graças a Deus, e aí vamos nós, senhor, dá-nos todo o necessário para passarmos por essa fase da melhor forma possível e eis-me aqui, tá bom, e eu fazendo propaganda pra vocês, ó, meu livrinho tá aqui, eu não mexi mais nele, comecei, mas não continuei, preciso, gente, preciso, mas é assim, né, é vida, vamos lá, ó lá, prontinho, minha manguinha agora sem lações, pendurados, ó, até que ficou bem feitinho ali, se quiser pode colocar até um botãozinho aqui pra dar um charminho, ó, ficou bem feitinho, rapidinho, gente, questão de 10 minutos eu fiz os dois lados, olha lá, ó, é, não sou boba mais não, gente, sou boba mais não, a gente pode dar nossos pulos, olha, esse vídeo é lindo, 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 só não gostava mesmo daqueles trenzão pendurados, porque até porque o laço nunca ficava um igual ao outro e ficava aquele trem pesado, aquele trem até lá na metade do braço pendurado, eu não gostava, não gostei desse detalhe dele, agora sim eu já gostei mais, mais sequinho, é isso, gente, graças a Deus, agora catar minhas agulhas, minha tesoura, guardar minhas bagunças, meus maridos, meu marido e meus filhos foram fazer compra, eu vou esperar eles chegarem e pra gente resolver o que a gente vai comer, acho que eu já vou comer só um arrozinho com ovo, não tô afim de mexer com tempero, negócio de carne, sabe, ontem quando eu fui fazer carne, eu... daquele cheiro de alho, ó, dando umas coliquinhas, umas pontadinhas na barriga, graças a Deus, Senhor, te louvo, gostaram, gente? Aquele ali agora eu vou ver se eu consigo mexer nele, mas eu acho que aquele lá tem que ser a costureira, porque a costura é mais por fora, assim, vou ver. Amores, olha eu aqui, olha eu aqui, acho que eu tô conseguindo, hein, fechar meu vestidinho, achei que não fosse possível, porque ia aparecer linha do outro lado, não, ó, arrumei um jeito de fechar por cima dessa parte aqui, sem que vá linha do outro lado, é só medir direitinho, aí eu fui acertando aqui com os alfinetes, eu vou tirando, vou colocando ali, só não posso deixar, esquecer ali, né, pra alguém depois sentar em cima, e ali eu vou passando por cima desta costura aqui, ó, tá vendo? Que no caso aqui é a parte que fica aberta, quer ver? Deixa eu mostrar a parte aberta e a parte que já tá fechada pra vocês. Deixa eu me encontrar aqui, ó, 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 essa parte aqui já é que tá fechadinha, ó, tá vendo? Que tá ficando bem fechadinho, a parte que ficava aberta, aqui é onde eu ainda não costurei, ó, tá aberto ainda, ó, viu? Tá aberto, é a parte que ficava aberta, e aqui já tá, eu tô aqui, ó, daqui pra lá já tá tudo costuradinho, e não abre mais, dá uma segurança, e deixa até o vestido mais bonito, que fica tudo num padrão só, certinho, né? Eu espero que não esteja ficando torto, só isso que eu espero, eu medi direitinho, eu medi bem certinho e coloquei os alfinetes, aí eu tô, venho costurando e tirando os alfinetes, aí eu vou até o final, agora depois eu vou vestir pra ver se ficou certinho, aí eu mostro pra vocês, já são três horas da tarde já, tá? Depois eu não consegui almoçar nada, gente. Só comi mandioca, só mandioca que eu comi, e o enjoo, aquele enjoo, esquentei o que tinha pronto aí, não mexi com carne, com tempero, com nada, falei pro meu amor, ai gente, vocês esquentam aí, vocês comem o que tem aí, se quiser frita um ovo, que eu não vou mexer com nada não, esquentei o que tava pronto e deixei aí, e eu comi só mandioca, eu e Teté, mas Teté porque ela já tava cheia, né? Aí o Ribe fez compra, tá tudo guardadinho já, graças a Deus, e aí eu fiquei, depois do almoço, deitadinho um pouquinho, fiz meu cantinho, fiquei ali compartilhando coisinhas no grupo da Shopee! Se você ainda não foi pro clube da Shopee, da Louvito, vá, gente, vá! Gente, eu recebi, eu tô com a ferramenta de live na Shopee agora, se eu quiser eu posso fazer live lá, vendendo coisa pra vocês, só que eu tenho que me organizar em relação a tempo, sabe? Seria muito legal fazer as livezinhas lá com vocês, mostrando as coisas, vestindo as peças, mas eu preciso de tempo. Rezem pela Madá, que se for da vontade de Deus, isso ainda vai dar certo, né? Rezem aí nessa intenção, que se for da vontade de Deus, que Ele me faça me organizar de uma forma que eu consiga colocar isso na minha vida, porque prioridade eu tenho, né, gente? Prioridade é aqui, a minha casa, a minha rotina, meus filhos, minha oração, minha igreja, minha prioridade é essa, as outras coisas vêm depois, então esses meus trabalhinhos, o canal, né? Aí agora essa oportunidade de fazer live seria muito legal, porque realmente as pessoas assistem e vendem, né? E seria legal ter esse outro contato, assim, live é live, é ao vivo, né? Mas aí depende de tempo, né? De ter um tempo pra isso. Porque não é uma coisa que nem aqui eu tô gravando, mas se precisar ali eu desligo e vou lá. Não, live tem que estar lá o tempo inteiro, né? Mas aí tá nas mãos de Deus, se for da vontade dEle, vai dar certo, tá bom? E que se não for também, que não seja. Não quero nada que não seja da vontade de Deus e também não quero nada que me dói de também não. Que me atrapalhe a cabeça, que me atrapalhe as orações, minha rotina não quero, tá? Mas se você, independente disso, não for ainda pro grupo da Lovito, da Shopee, vão, eu tô sempre compartilhando coisinhas lá com vocês. E se vocês quiserem comprar qualquer coisa, os links da Madá, da Shopee, da Lovito, estão tudo aqui embaixo. Cupom de desconto, tá tudo aqui embaixo, tá bom? Então tá. Daqui a pouco, mais tarde, um pouquinho, eu compartilho mais coisas lá, tá? A gente tá aí no Esquenta, 7 do 7. Gente, os produtos da Lovito estão já vindo pro Brasil, em breve deve chegar, eu acho que esse mês deve chegar. Tem muita gente reclamando, falando que tá ficando muita coisa travada na alfândega. É, não sei. Eu sei que a minha tá vindo pra cá, pelo menos é o que consta no rastreio, né? Mas vamos ver como é que vai ser depois que chegar aqui, né? Então tá bom, gente. Outra coisa que eu queria falar com vocês em relação às taxas. Tem muita gente com medo de comprar, de ser taxado. Gente, continua igual. E CMS, pra lei ser via tona e funcionar, o presidente da república tem que aceitar. Então não tá valendo nada ainda dessa nova lei aí, dessa nova taxa, né? Desse novo imposto. Não tá valendo nada ainda. Então tá tudo como era antes. 17% no valor da compra que a gente paga lá no ato, mesmo. E 60% acima de 50 dólares que também paga no ato da compra. Então não precisa ter medo que não vai ser taxada além dessas coisas aí, não. Por enquanto, não, né? Se o presidente ia aceitar esse projeto de lei aí, aí vier à tona, todos nós ficaremos sabendo. E eu falo pra vocês também. Então, mas por enquanto, tá tudo normal, ok? Só ICMS. Então tá. Deixa eu terminar minhas costuras. De banho tomado, gente. Aspirei a minha casa toda. Limpei a minha casa toda. Ai, como eu tô feliz. Obrigada, Senhor, pela força que o Senhor me dá. Muito obrigada, meu Deus. Ai, gente, uma casa limpinha é boa demais, né? Quando a gente tem ainda o ânimo de ir lá e limpar a força pra ir lá e fazer, né? Bom demais, não é? Ai, obrigada, meu Deus, obrigada. Aquela pezinha no chão, ó. Nenhum cisquinho. Gente, tô aqui testando o vestido pra ver se deu certo. E deu super certo. Olha lá. Todo costuradinho agora. Isso aqui tudo era aberto. Ele tinha só o pontinho aqui que era fechado. E essa parte aqui toda era aberta. Então, qualquer movimento que fizesse, abria. Ficava estranho, ficava fofo, assim. Eu já usei ele uma vez. Mas aí, várias outras vezes, por várias outras vezes eu querendo usar. Porque ele é lindo. Gente, esse vestido, ele é lindo demais. E ele é barato demais também. Eu fico impressionante. Tem o preto dele agora. Só que é difícil achar em estoque. Quando eu achar, eu vou pedir também. E ele, esse vestido, ele vem uma faixa aqui. Mas pode colocar com o cinto também. Agora sim, eu fico mais contentinha. Eu fico mais feliz. Eu tô fechando tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Pra eu ficar o mais tranquila possível. Porque aqui agora eu posso me movimentar e tal. E não acontece nada. Posso abaixar, levantar. Não acontece nada. E já economizei uma graninha aí com a costureira, né? Vou tirar ele agora. Tá amassadinho. Vou usar ele nesse final de semana. Ou essa semana, durante a semana, pra igreja. Tem que passar. Agora posso usar. Fechadinho assim, dá pra usar. Gente, é isso. Agora eu vou vestir aqui a roupa. Pra ficar em casa. E vou comer uma coisinha. Preciso comer alguma coisinha. Porque eu almocei só uns pedacinhos de mandioca ali. Não comi mais nada. Acho que eu comi um chocolate. Eu prefiro fazer como comprar chocolate. Eu comi um choquito, gente. A pessoa que tá passando mal com meu chocolate. Ah, eu tava com o apetite pra chocolate. Não tava com o apetite pra comida, mas pra chocolate. Eu tava. Beijo. Vou comer alguma coisa ali. Depois eu chamo vocês. Beijinho. Tô aqui pra pegar a Teté. Miel foi lá pra pegar ela. Eu vou ficar aqui no carro. Foi ali pegar a Teté. Tá friozinho, gente. Rezei depois que eu limpei a casa. Fiz um lanchinho. Rezei o terceiro terço. E é tão bom. Já falei aqui nesse canal que se tem uma coisa que eu quero influenciar vocês é a rezar, né? É a ir pro céu, é fazer as coisas. Buscar as coisas do alto. Porque as coisas daqui são tão passageiras. E diante daquilo que as coisas do alto são. As daqui são tão pequenas, né? Tava ouvindo hoje um vídeo. Que tava falando bem assim. Muitos casamentos não dão certo porque a gente casa pensando em ser feliz. A gente casa achando que o cara vai fazer a gente feliz. Ou que o cara casa achando que a mulher vai fazer ele feliz. E aí no decorrer da... No andar da carruagem, né? A gente vê que não é bem assim. Gente, então assim é com tudo. Às vezes uma pessoa se dedica em uma profissão. Achando que aquela profissão vai fazê-la feliz. Ou sei lá. Tantas escolhas que a gente faz na vida achando que aquilo vai fazer. E pra isso a gente se desgasta. A gente se doa. A gente gasta energia, gasta dinheiro, gasta tudo. Abre mão de muitas coisas. Em busca da felicidade. A gente não entende nada quando a gente pensa desse jeito. Porque a gente entende quando a gente sabe que a nossa felicidade vem de Cristo Jesus. E quando a gente move tudo neste mundo. Tudo que eu vou fazer. Se eu vou me casar. Se eu vou trabalhar disso ou daquilo. Se eu vou... Sei lá. Tudo isso é movido para glorificar a Deus. Tudo é caminho. Tudo tem que ser caminho. E aí eu fujo tudo daquilo que não é e daquilo que não agrada. Porque eu vou... Eu vou me completar naquela profissão. Se aquela profissão for para a honra e glória do Senhor. Porque a felicidade que vai me completar vem de Cristo. Vem de Deus. E assim é no casamento. Quando a gente entende que um casamento. São duas pessoas que se unem para um levar o outro a Cristo. Para os dois serem instrumentos de Cristo dentro de uma família. Para educar. Terem os filhos de Deus. E educá-los e devolvê-los para Deus. Então aí está a felicidade. É aí que entra. Quando existem uns certos... Lá vem os dois. Os certos desgastes do casamento. Deus vem e preenche. Porque Ele é o centro. Isso é felicidade, gente. Viver completamente, inteiramente para Deus. E com Deus e em Deus. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Vai ter o cabelo, Mumondes. Oi, meu amor. Oi, meu coração. E aí, como é que foi a aula hoje? Foi boa. Você lanchou? Eu comi um canal de YouTube. E você lanchou a comidinha da escola? Não? Era o quê? Era pão com banquete. E você não lanchou, por quê? Porque eu estava enjoada. Ah, está enjoada ainda também. Entendi. Mamãe está nessa vibe aí. Ah, a Luna! A Luna da sua sala. Linda ela, né? Olha o vestidinho dela aqui, lindo. Bora para casa. E aí, olha o vestidinho dela. Esperando o Daniel com a vela aqui, gente. Vamos rezar agora. Eu e o Niel, vamos rezar o texto. Ele foi ali acender a vela. Eu estou aqui. Ah, chegou. Chegou. Cuidado para... Observa para ver se não encosta aí no crucifixo, mamãe. A chama. Está longe? Gente, olha o tamanho desse menino. Bola rezar agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. O que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre ponsos e lápis. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu a noção dos mortos, ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado a direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Prode a divisa, lugar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na respeito da carne da vida eterna. Amém.